Veja só, esse cara aqui é o que a gente tem de importante, de fundamental. Aí eu tenho um sistema agora, onde eu posso ter todo tipo de força, conservativas e dissipativas. Tá certo? Vamos, pra simplificar, pra não ficar pesada, a nossa, vamos pegar o caso em que eu tenha uma força conservativa e uma dissipativa. O que é que vocês tem que fazer nesse caso? Por enquanto, tá parecendo muito abstrato, mas isso aqui é fundamental pra você resolver os problemas. Se você tiver uma situação em que você tem forças conservativas, forças dissipativas, qual é o ponto que eu quero separar? Eu vou calcular o trabalho das forças dissipativas, mas o trabalho, vou separando, o trabalho das forças conservativas, conservativas. E isso é igual a quem? A variação da energia cedo. Tá certo? Se você tiver muitas forças conservativas dissipativas, você vai ter dado dissipativa 1, 2, 3, 2 as forças, as conservativas 1, 2, 3, 2 as forças. Você pode ter uma situação em que o corpo tá sob a ação da gravidade e comprimindo ou mola, exercício que vai cair na prova. Gravidade, eu só tenho o corpo aqui e comprimindo a mola e tal. Então você vai ter que, na mesma expressão, as duas. E aí que eu posso escutar dentro de um fluido que você tem uma força viscosa. Como se você tem uma força viscosa? Essa força viscosa é conservativa. Conservativa. E por hoje? Perdão? Tem outras forças conservativas? Tem outras forças conservativas. Aqui a gente está se restringindo a esses dois exemplos, mas o Fisca 3 vocês vão usar, tem as forças elétricas, forças conservativas, vai aparecer outras forças dissipativas, em geral forças do tipo que depende da velocidade, por exemplo, um fluido, coisas desse tipo, são forças dissipativas. A gente está se restringindo aqui a pequenos exemplos que o que é importante é a gente fixar os conceitos, está certo? Então, para entender o conceito, veja só, presta atenção aqui que tem um passo legal aqui, que é o seguinte, esse cara aqui eu posso escrever como? Esse cara aqui eu vou repetir, o trabalho das forças dissipativas daqui, esse cara aqui como é que eu posso escrever os trabalhos das forças conservativas? É a integral de Fdx, esse integral de Fdx, ela é termino, uma função U, porque eu sei calcular a força a partir de um potencial, então esse cara aqui vai ser... Então, eu vou escrever o trabalho das forças dissipativas, vai ser igual a variação da energia cinética mais a variação da energia potencial, ou seja, a força dissipativa vai ser responsável pela variação da energia total. Tranquilo? Tranquilo? Agora, Luiz. Vamos dar exemplo. Suponha que eu não tenho potencial único, eu tenha apenas uma superfície com fricção, se eu chego aqui com um bloco com uma certa velocidade V, então ela tem energia cinética, não tem? Se eu jogo esse bloco aqui nessa superfície, quando ele chegar nessa posição, o que é que aconteceu? O que é que eu posso dizer se eu venho? É menor do que V. É menor do que V. É menor do que V. Por quê? Porque a energia cinética diminuiu. Esse termo existe, o trabalho das forças dissipativas é diminuir esse cara aqui. Então a energia diminuiu. Está ok? Está ok? Foi pelo trabalho da força dissipativa pelo trabalho negativo, reduz a energia cinética. Está ok? Então, o tipo de problema que a gente vai fazer é o quê? É brincar com esses conceitos. Então, que fique claro que, bom, e se não tiver, e se não tiver força dissipativa? O que é que eu posso dizer sobre ΔF? Se não tem força dissipativa, ΔF é igual a zero. Muito bem, porque esse cara aqui é zero, ΔF vai ser igual a zero. Ou seja, a energia total, a energia total, eu posso escrever no tipo K mais 1, isso aqui se conceba. Então, se ΔF é igual a zero, é uma constante. Tranquilo? Razoável? Pronto. Então, com isso, eu termino essa parte conceitual sobre trabalho e energia. E só falta apresentar agora para vocês o conceito de potência. Vamos definir potência. Eu vou definir potência rapidamente e aí a gente vai discutir algumas situações para a gente começar a ganhar familiaridade com esse conceito e aplicar a problemas concretos. muito bem, tá? Tá razoável? Alguma dúvida até aqui? Pode falar. Vai falar. Eu adoro a vida também, né? Deixa eu apresentar pra vocês. Ou seja, bastante simples. Óbvio. Potência. Potência. Eu vou definir como sendo a variação do trabalho com unidade de tempo. Energia por unidade de tempo Vou definir como sendo Trabalho por unidade de tempo Mas de uma maneira geral Conselho de potência É variação de energia por unidade de tempo Então potência vai ser igual a De W Por delta W Mas de uma maneira geral Se se Eu vou definir dessa maneira Mas o que é o meu trabalho? No caso de uma força constante O que é o meu trabalho? Força vezes Derrocamento Força vezes derrocamento F X E X é igual a zero Tá certo? Então se eu aplico isso aqui Eu estou derivando D D vezes X A força é dela É Isso aqui Vitorial Está na direção de X Para simplificar o conceito Tá certo? Se a força é constante Ela sai da derivada F Sobrou o que? Dx Dt não é isso? Quem é Dx dt? Então potência No caso da força constante É a força Vê-se a fenocidade Tá certo? Se eu tivesse descrito isso aqui Vitorial General É um produto escalar É Professor A potência não é vetorial Não Não Que é um produto escalar Então potência é um escalar Verdade? Potência é energia por unidade de tempo Uma energia sempre é um escalar Então Ah Boa pergunta Então quais são as unidades de trabalho? Qual unidade de trabalho? Jaul Jaul No sistema internacional é jaul Qual unidade de energia cinética, energia potencial? É jaul Porque tudo é energia Tá certo? Só lembrando que a unidade de energia é massa Meto Quadrado Segundo quadrado Para simplificar eu chamo isso aqui de jaul Tá certo? E qual unidade de potência? Potência é o que? Potência vai ser jaul Ou Segundo Muito bem Para simplificar Eu dou um nome a isso De Quatro Quatro Se pede Quatro Ok? Então quatro é unidade De Potência Perguntas Para vocês aí Do cotidiano O que é que vocês O que é que vocês estão pagando Da companhia de luz O que é que você paga Quando você paga Sua conta de energia O que é que você paga A unidade que se usa é Quilowatt Quilowatt Hora Quilowatt Hora É o produto Tá certo? Quilowatt Hora É unidade de que? É trabalho Hora 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 Obrigado.